Nova DLC de Resident Evil 4 Remake vindo aí, e não, eu não estou fazendo um clickbaitation aqui pra vocês não De fato, nós temos aí listado já uma nova DLC pro Resident Evil 4 Remake E a gente vai comentar sobre isso aqui hoje, tá? A questão agora é quando ela vai sair e quando a Capcom vai anunciar de fato essa DLC Então, antes da gente começar o vídeo, né? Deixa aquele seu likezão, se inscreve aí no canal, meus queridos E só uma mensagenzinha Sinked é um jogo de terceira pessoa que acabou de sair e que esbanja belíssimos gráficos Neste game você pode escolher o seu velocistas, que são personagens com habilidades diferentes E você jogar diversos modos de jogo, como por exemplo, multiplayer, co-op ou simplesmente você pode jogar solo O objetivo do jogo é você fazer missões e upar o seu personagem nessas missões Onde você vai enfrentar um exército de inimigos nanos, que foram a causa da destruição do mundo Inclusive, de acordo com o nome do jogo, Sinked você pode sincronizar com alguns inimigos E assim, utilizá-lo como uma espécie de pokémonzão ali, pra você poder utilizá-lo no combate Você ainda pode jogar PVP com os outros jogadores, realizando diversos objetivos no mapa E derrotando outras equipes Ao mesmo tempo que você consegue progredir e conseguir diversos itens dentro do game Então pra você jogar o seu, acesse aí na descrição, porque é totalmente de graça, vale o teste aí Então né, o que acontece, alguns meses atrás eu trouxe um vídeo falando sobre as conquistas que apareceram na Steam Que pra mim eram as conquistas relacionadas a DLC Separate Ways, que saiu agora né Eram 7 conquistas que foram adicionadas na Steam há alguns meses, acho que faz 3 meses atrás tá E elas não tinham nome, a gente só sabia que eram 7 conquistas E a gente viu que a DLC Separate Ways aí lançou e ela tem exatamente o que? 7 conquistinhas aí Ou seja, aquilo que foi adicionado há meses atrás, se confirmou se é a DLC da Ada Que eram as conquistas que já estavam ali na base de dados da Steam E agora né, nós temos uma nova atualização na base de dados da Steam de uma nova DLC Tá, então sim, a gente vai ter porque com base da Capcom ali lançar, por exemplo, aqueles troféus Faz sentido, se ela adicionou alguma coisa ali no banco de dados da Steam Que é escrito como DLC, embora não tenha nome, é porque vai ter alguma coisa tá A gente não tem dados ainda né, do que que pode ser isso né Mas a gente já tem algumas noções de tamanho, por exemplo E dá pra gente especular algumas coisinhas que estão vindo aqui Bem, essa DLC né, ela está ali como desconhecida e tal E ela tem 11.40 GB tá E se a gente for ver, ela bate mais ou menos com o tamanho da DLC Separate Ways né Que tem 11.33 Então é uma DLC do tamanho, pelo menos tamanho de arquivo né Da Separate Ways tá Então sim, é uma DLC e não é uma DLC pequena né A gente tem DLCs de megabytes ali Que são DLCs de, tipo aqueles voucherzinhos que você pode comprar e tal Tudo que você pode comprar meio que por fora né As armíticas que tem, algumas roupinhas Todas elas são consideradas itens de DLC Mas eles são itens né, então eles são muito pequenos Eles são megas, kbytes Aqui não, aqui a gente tem de fato uma DLC com gigas né 11.40 GB sendo adicionada Inclusive que ela está referenciada a DLC Separate Ways né Que é o ID ali 2109300 Que corresponde a Separate Ways Tá, então pode ser que ela tenha uma associação ainda Com a DLC da Separate Ways Então sim, a gente sabe que a gente tem uma DLC sendo adicionada no banco de dados da Steam Então a gente vai ter em breve, talvez alguns meses Como né, apareceu 3 meses antes por exemplo Um anúncio de alguma coisa vindo pro Resident Evil 4 Remake Em forma de DLC né Agora basta a gente especular o que pode ser isso Tá, cenários mais prováveis E tem cenários ali improváveis Que a gente pode dar aquela viajada Mas eu não recomendo a gente viajar tão longe assim Né, por algo que talvez a gente quebre a cara tá Primeiro que eu acho que é o mais plausível de longe isso aqui Assignment Ada tá Eu acho que isso aqui vai ser o Assignment Ada A gente vai ter isso aqui, eu acredito que vai vir de forma gratuita Tá, e por isso que ela tá meio que relacionada inclusive a Separate Ways Então pode ser um update pra Separate Ways que vai adicionar o Assignment Ada Isso faz de certa forma sentido, né, de ser uma DLC dependente da Separate Ways Porque quando a gente vai começar a DLC de fato A gente seleciona a Separate Ways, né, Caminhos Distintos E ele abre um menu voltado apenas pra Separate Ways Então eu acredito que ali vai tá lá a Assignment Ada E a gente vai poder acessar a Assignment Ada por ali Então eu acho que é por isso que a gente tem essa referência aí, né Pra quem não lembra, a Assignment Ada era uma missão lá que a gente passava por vários cenários ali Enfretando inimigos e inimigos por exemplo E tinha que pegar ali as amostras ali pro Wesker, né Então a gente vai ter este minigame da Ada provavelmente vindo Eu acho que esse é o cenário mais provável aí da gente ter essa DLC Até porque ela está referenciada, né, como a Separate Ways Então eu acho que assim, eu colocaria bem minha mão no fogo Que sim, a gente vai ter essa atualização Ela não deve ser cobrada, ela deve ser um update vindo na Separate Ways Eu acho que não faz sentido cobrar por esse minigame aí, né Bem, agora indo para outros horizontes Eu vi alguns sites ali, pessoas comentarem que pode ser a versão VR vindo Pois é, a gente teve um anúncio da versão VR do Resident Evil 4 Entretanto, né, apenas para o PlayStation VR E pode ser que a gente teria talvez a Capcom trazendo a versão VR aqui Eu acho que isso é meio improvável Mas não é impossível, né É porque, tipo, a gente tem a versão VR do 7 A gente tem a versão VR do Village E nenhuma delas vieram para o PC Todas ficaram console Então, eu acho que se vier VR seria algo pioneiro Mas por isso que eu acabo achando algo um tanto improvável Aí, ser algo VR aí Vindo, né, para a edição de Resident Evil 4, tá Mas também é uma possibilidade E ainda assim, né 11 GB é do tamanho de uma DLC Então, eu não sei se um update VR seria desse tamanho Ou se seria maior Pode ser que sim, né Porque os mapas seriam o mesmo Mas, enfim, é uma possibilidade E por último, a gente tem os negócios que a gente pode viajar A gente pode viajar em DLC de Wesker História Nova Ou até brinquedo, já que a gente poderia até ter uma campanha do Luiz Se a gente quisesse Tem diversos momentos que ele tá separado Que ele é pego pelo Mendes Que ele se junta ali com a Ada Depois ele se separa de novo Tem diversos momentos que o Luiz tá zanzando pelo castelo Fazendo outras coisas durante a nossa jogatina, né O Resident Evil 4 Remake deu muito mais papel pro Luiz Muito mais coisa pro Luiz fazer, né Mas o final dele ali, né Tipo, não sei se seria um final pra ter uma DLC dele, né Porque é um final meio que a gente já sabe, assim Eu não sei, não sei Mas eu acho que não, tá É assim, se a Capcom quisesse mandar pra farmar um pouco mais ali Uma DLC do Luiz Eu acho que elas conseguiriam Ela conseguiria pensar em algo, né Fazer algo do tamanho da DLC da Ada ali Por exemplo, a gente já tem o Luiz como personagem jogável no Mercenaries e tal Mas eu acho pouco provável, né E por último, a gente teria algo relacionado ao Wesker, né Que como a gente viu, ele está ali na vila também, né Ele está presencialmente ali A gente tem até arquivos ali que eles pegaram do braço queimado do Wesker e tal Então poderia talvez também a gente ter uma gameplay de uma DLC com o Wesker O que seria algo sensacional, né Eu também adoraria ver isso aí se existisse, né Mas, cara, essas daí são possibilidades pra mim muito remotas, tá, gente Não criem expectativas com o DLC de Luiz Com o DLC de Wesker, por exemplo Eu acho que é muito improvável Eu acho que sim A gente tem que passar mais pé no chão E pra mim, a Saimenta Ada está chegando Estará chegando em breve E será anunciado pela Capcom E basicamente é isso, meus queridos Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um grande beijo, um grande abraço Um beijo no popô Até a próxima Eu fico por aqui E tchau